Rúbaram vocês, eu acho. Ixi! O que é que aconteceu? Ele arrumou um bote. Saiu um gelatão no dia, eu acho. Ele arrumou um bote. Ele arrumou um bote mesmo com os primos e roubou a gente. É isso, cara. Eu não gosto nem de pensar nisso aí. Eu lembro dele porque toda vez que achou de vocês, ele tava montando um bicho marrinha. É assim, cara. É o rolo mais antigo. Quando você coloca alguém pra trabalhar na sua casa, eu tenho esse problema hoje. Eu tenho uma casa com um quintal grandão e tal. Eu fico esperando pra colocar uma pessoa lá pra limpar meu quintal, pra uma pessoa que seja indicada. Porque, mano, você tá colocando ali pra trabalhar ali. Pra contratar a menina aqui, eu vim por uma empresa também, porque eu também fico com medo disso, tem meus filhos pequenos. Eu acho que o prateado teve esse problema também. Eu tava ali dentro da tua casa. Eu acho que foi empregado e tal. Eu acho que... Sabe? Então... E assim, cara. A gente trabalha com pessoas. As pessoas têm falhas. Ele ligou lá mesmo. Tá gelando. As pessoas têm falhas. As pessoas têm... Ele fez essa parada com a gente. E o pior não é um cara que a gente colocou pra trabalhar três meses. O cara trabalha nove anos com a gente. Não, sem contar, né, Mauro, que a gente ajudou ele lá no trailer, no trailer, na casa dele. Fizemos uma reforma na casa dele. Entendeu? Entendeu? A gente tirou onda. A gente... Fizemos agora, tirou onda. Fizemos uma reforma na casa dele. A gente chegou no... A gente chegou no... Onde foi? Eles já estavam lá, os caras esperando. Caralho. Mas você falou que eles fizeram reforma? A gente fez uma reforma na casa dele. Ele tinha um trailer, a gente reformou um trailer pra ele. Tudo maneiro. Tudo tranquilo. Gratidão. A reforma da casa dele, tinha um cara que queria vender uma janela de alumínio. O cara querendo vender uma janela de alumínio, precisando de dinheiro. Eu falei, mano, me dá essa janela de alumínio, aí guarda aí. Só pra dar o dinheiro pro cara. Deixei lá no ponto de encontro. Quando ele reformou a casa dele, eu mandei ele levar a janela de alumínio. Eu falei, mano, dá pra botar lá? Ele falou, porra, vou fazer a janela desse tamanho, pode levar, pô. Mano, ele levou a janela que tava lá e se irmou de que ia se dar bem numa parada dessa. Roubou a gente. E como vocês descobriram? Como que? Descobriram por causa do telefone dele. Como assim? Não, o cara botou o telefone lá pra desbloquear, pra mexer, o cara era amigo do Arthur. Pô, o cara descobriu. Quando o cara olhou, o cara pegou, foi logo que saiu o telefone de foto, viu a foto do Arthur. Aí o cara falou, mano, esse telefone aqui, aí veio a foto do Arthur. Aí fez contato com os outros amigos polícia, aí conseguimos pegar ele. Descobrimos, pegamos um cara, o cara foi... Ele foi na loja errada? Pela foto do Arthur? Ele foi na loja errada. Não. Ele levou o aparelho do Arthur, pra desbloquear. Ah, tá, ele roubou o aparelho. Levou pra desbloquear. Ele roubou todo mundo. Só que é o seguinte, aí ele foi na sua loja... Eu pensei que ele tinha roubado só o dinheiro. Não, não é solto, não. Porque eu pensei que ele tinha roubado. Não, tá por sono. Tomaram um bote ali, ou roubou a produção, levou uma bote de um show, de alguma coisa. Eles roubaram, fez a limpa e todo mundo. Tá maluco, gente. Ele levou meu carro, pô. É porque era no estacionamento que a gente guardava o carro. Ah, tá, porra. Aí ele foi escolher uma loja pra desbloquear. Não, agora eu entendi. Aí você tem que ver a loja que ele foi. É de um amigo seu. Do amigo. Caralho, o cara é amigo dele. É amigo nosso. Só que o cara viu... O cara falou assim, quanto tempo pra desbloquear? O cara falou assim, calma que eu vou ver. Aqui tem o balcão, o cara foi lá atrás. Os caras desbloqueiam na hora. Mas o cara desbloqueou, o cara falou assim, pô mano, só amanhã. Então só amanhã pra ele ir buscar. Aí ele foi embora. Ele não, os caras aqui roubaram. Aí marcou a hora pra vir buscar amanhã, no dia seguinte. Aí o cara entrou e falou assim, pai, tem um telefone aqui. É tempo, é assim, é assim. Os caras amanhã que vão roubar. Amanhã. É porque só havia matéria. Não tinha entendido como tinha sido. Aí ficou um amigo nosso, ficou lá esperando ele o dia todo chegar. Quando ele chegou, o cara falou, mano, o cara tá aí. Aí ele pegou o cara. Aí ele levou pra delegacia e o cara vomitou, pô. Eu lembro de uma foto, eu lembro de uma foto, eu lembro de uma foto, eu lembro de uma foto. A foto que saiu de vocês, não sei se ele tava perto lá, só sei se for fazer reconhecimento. Eu vi a tristeza, eu vi a tristeza de vocês na foto. Cara, a gente ficou, assim, não eram uns bens, cara. Decepção, né? A gente ficou mais triste porque o cara convivia com a gente de noite, cara. Viajando o mundo todo, o mundo todo. O cara viajou ao Japão, tudo com a gente. Tipo assim, a escada dá uma merda, né? Dá uma merda, pê. O cara tira em alguém, caralho, pô. Não dá pra acreditar nisso. Então, é esse tipo de coisa que a gente tá sujeito a essas paradas, né? Ah, ele não demorou muito tempo preso, não. Ele ficou dois anos preso, acho. É? Não voltou, não, pediu desculpa ou nada, não? Não, cara. A gente nem quer ver, cara. Foda, né? Não, nunca mais ouviu falar dele. Eu também não, porque eu lembro de vocês porque eu ficava lá esperando montar as peças. E um bom hold, cara. Eu ficava olhando os caras montando o palco, com as funções da Barra que eu fiquei. Tipo assim, uns três shows.